Hoje é dia 1º de abril, dia da mentira. Estou aproveitando esse dia para deixar a análise feita pelo Inmetro com 20 rações secas para cachorros vendidas no Brasil. Aqui eu tiro palavras do documento, do próprio Inmetro, desse tópico. Avaliação breve da legislação brasileira para registro e comercialização de alimentos para cães e gados. Parte retirada do documento. Dessa forma, os órgãos governamentais, ao autorizarem o fabricante a veicular a informação a alimento completo e balanceado, com base em apenas 5 nutrientes que a legislação controla, não está assegurando uma informação que se sustente tecnicamente, o que não condiz com uma missão de proteger o consumidor. Eu não vou me prolongar muito nesse documento, se não passaria o dia inteiro aqui falando com vocês. Do próprio documento, seguem esses argumentos. A Association of American Food Control Officials, AFCO, lista em suas recomendações 37 nutrientes para cães. A AFCO é um dos órgãos oficiais que serve de base para a formulação mundial de alimentos para pets. Então o que a gente vê no mercado? São rações ditas completas e balanceadas para cães, baseadas em apenas 5 nutrientes, sendo que os cachorros requerem no mínimo 37 nutrientes.